Eu vim saber se a gente ainda se entende, mãe. Se a gente conseguiu resolver pelo menos algumas das nossas diferenças. Pra poder ter uma convivência, sabe? Sem uma ter que ficar evitando a outra. Tô fechando a porta pra você. A casa tá aqui, onde sempre esteve. Eu estou aqui também. Aqui ou na casa de leilão em frente, como sempre. Caramba, mãe. Poxa, o que você fez na praia comigo foi demais. Você me virou a cara. Sabe, deixou claro que a minha aproximação era indesejável. E era. E é. E? É. Muito. Você foi no caminho contrário do que seria o certo. Não, no caminho que você acha certo. Porque eu tava seguindo o caminho que o meu coração tava me pedindo. Mas então continue nele. E não precisa me dizer onde é que vai dar, onde é que ele vai te levar, porque eu já sei. Você tá mantendo relação com um homem que desgraçou a minha vida. E vai desgraçar a sua também. Não, eu estou mantendo relação com o Laerte. La-er-te. No dia que você conseguir falar o nome dele sem ódio, sem nojo, sem medo, você vai tá livre pra viver sua vida. Cala a boca. Você não vai fazer sermão aqui pra mim. Não como no nosso último encontro. Você lembra o que você falou pra mim? Que você se sentia à vontade porque você estava na sua casa, e não na casa da sua mãe, onde você poderia ser posta pra fora? Pois aqui você está na minha casa. E eu não vou tolerar sermão de uma menina que devia estar estudando, aprendendo. E não enfiada na cama com um homem de mais de 40 anos, vivido e infeliz. Louco pra arrastar alguém pro inferno com ele. Agora você vai se apegar à idade dele também, mãe? Como qualquer outra pessoa, sem argumento pra discutir? Ele é velho pra você. Ele não é velho. Ele é experiente. Pra mim, ele é experiente. O que é uma qualidade, não um defeito. Tô reconhecendo você. Eu também não te reconheço mais, mãe. E a gente já falou sobre isso. Sobre todas as nossas diferenças. Mas eu não vou te dar sermão. Eu não vou te dar conselho. Mas eu também não volto aqui. Eu não vou tentar te reconquistar. Nem como mãe, nem como amiga. Porque você acha que você tem razões pra me virar as costas. Mas eu tenho as minhas razões pra achar que eu não mereço esse tipo de tratamento. No dia que você conseguia apagar da sua memória todas as coisas que já te humilharam, toda essa sujeirada que você não consegue esquecer, a gente vai voltar a se encontrar. Eu não quero que volte. Eu não volto. Escuta. Pensa bem. Vê se te agrada saber que o Laerte se diz apaixonado por você quando, na verdade, a paixão dele é por mim. Ele quer de você a Helena que ele perdeu no altar. E a sua semelhança faz ele ter a impressão de que você sou eu renascida pra ele. como a Fênix que ele nunca esqueceu. Quando ele beija você, é a mim que ele tá beijando. Quando ele ama você, é a mim que ele tá amando. Você queria estar no meu lugar pra receber todo esse carinho, todos esses beijos, todo o amor que ele me dá. Porque você tem ciúme, você tem inveja, porque você perdeu. Eu levo esse tapa como uma lembrança do nosso último encontro. Leva. Leva mesmo. E lembra de mim toda vez que ele te fizer sofrer. Agora vai embora. Leva. 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 Leva.